The Lions and the Concert, The Party and the Concert Um grande fundo de loco da lua do nons Sou extrader Sou sortidou Meio de benedores Não alugo o estádio Sou extra-brasileiro Nunca fui embaixado Sou sortidou Meio de benedores Não alugo o estádio Sou extra-brasileiro Nunca fui rebaixado Sou só tribão Sou só tribão Sou só tribão Sou só tribão Meio do Invertador Deu a um fruto do Israel Sou um abraço meu Nunca fui rebaixado Sou um abraço meu